Iniciando com o processo 135-357, que tem como relator e nos conselheiros, Valmir Ribeiro, aqui, me faça a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, senhora presidente. Quero dizer que os processos 1 a 4 da pauta, eu vou retirar de pauta. Pois não, excelência. E aí? Prossiga, então, com o processo 132-467. Ok, senhora presidente, senhores conselheiros, doutor Mário Sérgio. Esses processos, eu gostaria de julgar em bloco, seria o processo. 132... Um momentinho. É até o 23 da pauta. É, é, vai... Eu pulando aí o 22, porque o processo 22, ele foi registrado aqui na pauta por um equívoco, porque o processo é do professor Antônio Jorge Malheiro. Perfeito. Então, eu retiro, né? Retiro o 22 da pauta e os demais, você também vai se perguntar. Isso aí. Eu ouço o Ministério Público. Eu ouço o Ministério Público. Quanto a isso? Ouço o Ministério Público. Doutor Mário? De acordo, excelência. Conselheiro Antônio Malheiro? De acordo, excelência. Você mesmo está de acordo? Pode prosseguir, excelência. Muito obrigado. O relatório tratam os presentes processos de aposentadoria de servidores públicos estaduais e transferências para a reserva remunerada de militares, que, conforme as análises técnicas, procedidas pela quarta IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias e transferências para a reserva remunerada. Observa-se, porém, quanto aos itens 5 a 10 e 14 da pauta, os enquadramentos dos atos de aposentadoria foram equivocados, pois se deram em uma referência abaixo do que estaria de acordo com as respectivas leis. O Ministério Público, de conta, se manifestou em todos os processos. É este o relatório, senhora conselheira, presidente. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, nosso ministro representante do parque, doutor Mário. Bom dia a todos, senhora presidente. Nobre conselheiro relator Valmir. Nobre conselheiro Malheiro. Doutora Érica, secretária das sessões. Bom dia a todos. Conforme já bem relatado, os processos se encontram aptos a registro na corte ante possível reconhecimento de sua legalidade. No caso, como já frisado, dos processos de ordem 1 a 10, pelo fato de terem, durante o trajeto dos beneficiais na carreira, em suas carreiras, ter havido a preterição de uma referência, a nossa sugestão para eles é que sejam registrados, mais nas referências, nas referências corretas, especificadas em cada caso. O processo da ordem 13, trata-se de uma duplicidade de trâmite da aposentadoria da servidora Maria das Graças Justas de Araújo. No primeiro caso, o processo foi arquivado, porque havia duplicidade, e nesse caso, então, que ocorra a respectiva avaliação da legalidade do caso, que é o que reconhecemos, e se faça o competente registro. E no caso do processo de ordem 14, na mesma condição prevista na súmula 2 da corte, que é pela feitura de registro, assinalando-se a referência correta, no caso de classe 4ª, referência número 2 da carreira do servidor Eurico Gomes Fonseca Filho, e a nossa opinião aqui é por esse registro com base na súmula número 2, de maneira geral. A doutora Ana defende que, além dessa providência, seja informada mediante notificação à interessada ou interessado, e no caso de minha opinião e a do doutor Sérgio, é que haja assinação de prazo para que o órgão de previdência competente corrija os casos especificados. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Muito obrigado, senhora presidente. Passamos ao voto. É visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da 4ª IGCE, bem como nos doutros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando, primeiro, nos 4ª, 10ª e 14ª da pauta, pela legalidade e registro das aposentadorias, corrigindo, porém, os respectivos enquadramentos, de acordo com a legislação em regência social. Dois, nos demais itens, pela legalidade e registro das aposentadorias e transferência para a reserva remunerada. Três, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência para as providências cabíveis. Quatro, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões. Cinco, após a formalidade de estilo, pelo acionamento dos autos, é assim, senhora presidente, senhor conselheiro Malheiro, que nós votamos. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, silêncio. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se, por unanimidade, nos termos dos votos do conselheiro relator. Com a palavra, agora, o nosso ilustre, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 126,514. Obrigado, excelência. Excelência, na mesma linha, eu pediria para julgar em bloco os próximos cinco processos, todos de aposentadoria. Pode prosseguir, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro, 126,514, trata da aposentadoria da servidora do quadro pessoal do IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária Florestal, Senhora Maria das Dores Carneiro da Silva, no cargo de auxiliar administrativo e operacional, com 30 anos, 300 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, na referência 7. No entanto, pela análise, o correto seria a referência 8, com proventos de R$ 1.447,04. No segundo processo, a aposentadoria da Senhora Maria de Fátima Ferreira Saldanha, do quadro pessoal da Fundação do Bem-Estar Social, Fundesa, também como agente administrativo, com 32 anos, 148 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com proventos fixados no Grupo 3, referência 8, com R$ 1.725,00, e R$ 0,50,00. O processo seguinte, do processo de passagem à reserva remunerada da Polícia Militar do Acre, subtenente PM, Francisco Mariano Coelho Alves, com 31 anos e 79 dias de serviço líquido, fazendo jus com enquadramento de fixação de proventos no soldo da graduação de segundo-tenente, correspondente ao grau hierárquico superior, R$ 8.298,70 de soldo. Processo seguinte, aposentadoria da Senhora Mari, Rosa de Oliveira Souza, como auxiliar administrativo operacional, também do IDAF, com 33 anos, 66 dias, fazendo jus da aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento na referência 7, no entanto, do mesmo modo, a referência deveria ser 8, com proventos de R$ 1.399,44. Por último, a aposentadoria da Senhora Inês Barros Leitão, da Secretaria de Extensão Agropecuária e Produção Familiar, como agente administrativo, com 32 anos e 17 dias, serviço líquido, fazendo jus da aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento de fixação de proventos no grupo 3, referência 8, por R$ 1.811,78. O doutor Parquê se pronuncia em todos os processos, são os relatórios. Obrigada, excelência. Com a palavra o nosso ministro representante do Parquê, doutor Mário. Acho que o Mário teve algum problema técnico. Teve, né? Vamos aguardar um pouquinho, então. Mário Sérgio, Mário da Oliveira. Perdão, foi a... Pois não, Doutor, nós soubemos, teve um problema... É na internet que caiu, eu pensei que tinha sido um bloqueio aí já. Sim. O conselheiro Malheiro já leu os processos de aposentadoria, nos quais ele tem tanto a correção quanto a legalidade, né, do registro. Sim. E agora falta a sua manifestação. Perfeito. Na mesma linha do bloco anterior, opinamos pelo reconhecimento de legalidade de registro dos casos de três casos sem... Nas hipóteses da ordem 24 e 27, pedimos registro na referência adequada conforme a manifestação da análise. E demais providências de praxe, essa é a opinião. Obrigada, Doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro relatório. Obrigado. Excelência, nós estamos na mesma linha, na mesma linha colocada pelo Doutor Mário, com a alteração daquelas duas, né, de ser registrado na referência anterior. Então, pela legalidade de registro, nós temos propostos, agora aqui, pela instrução, para notificação dos servidores, para tomar reconhecimento da decisão, e encaminhamento dos feitos ao agroprevidência, aposto pelo ativamento dos autos, e como voto, certo? Obrigada, Excelência. Em votação, o conselheiro Valmir... O conselheiro relator, senhora presidente. Também voto com o nosso nosso conselheiro, Antônio Malheiro, e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. E agora eu peço ao conselheiro Valmir, nosso presidente, vice-presidente, que ele assuma os trabalhos enquanto eu relato os meus processos. Agradeço, senhora presidente, dando prosseguimento aos trabalhos, passamos ao... 29 da pauta. Ok, passamos ao processo 139.707. Como relator, a nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araújo, quem conceda a palavra? Obrigada, senhor presidente. Bom dia, doutor Mário, representante do Ministério Público, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, doutora Érica, doutora da Secretaria. Trata-se de processo autônomo instaurado para apurar a responsabilidade do gestor pelo não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Acre, relativos ao segundo bimestre de 2020, descumprindo a resolução TSE 87, de 28 de 11 de 2013. O responsável nesse processo é o senhor Valtim José da Silva. A DAFO, pela sua segunda inspetoria, se manifestou pela citação do responsável, tendo em vista o descumprimento do artigo 2º, parágrafo 1º da resolução TSE 87, de 2013. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação pelo Diário Eletrônico de Contas 1395, divulgada em 11 de outubro de 2020, tendo sido apresentada a defesa, na qual o gestor sustenta que a intempestividade do envio se deu em razão do afastamento de servidores por conta da pandemia vivenciada pelo que postula o afastamento da multa prevista. Encaminhado os autos a DAFO, esta ratificou a sugestão pela aplicação de multa com fundamento no artigo 89 de segundo da Lei Complementar Estadual 38,93, considerando a intempestividade do envio. O Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relato de excelência. A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Uma palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Doutor Mário? Acho que ele teve problema de novo. Agora é um novo Marcelo. É, agora repaginado, né? Agora sim. Doutor Mário, o senhor está com a palavra... Para que bloco? Ah, o conselheiro... É o primeiro. É o processo número 29. Só o 29? É. Para isso. Perfeito. Agora vamos falar do Ministério Público de Contas. Muitíssimo obrigado, excelência. É processo que implica o senhor Valtim, José da Silva, diretor da IMATER, por conta da falta de envio das informações solicitadas pela Corte pela Resolução 87 por parte da IMATER, no segundo trimestre de 2020. Verificou-se que houve o descumprimento da referida resolução, pois o gestor encaminhou intempestivamente as informações somente em 9 de junho de 2020. a remessa do mês de março. Aliás, no dia 9 de junho de 2020, a remessa referente ao mês de março e no dia 19 do mesmo mês, a remessa de abril. Caracterizando o descumprimento da resolução, falta passivo de multa, que é o que pede, neste caso, para o senhor Valtim José da Silva, o procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o parecer. Agradeço com a palavra, a palavra do relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Desse modo, e diante da ausência de argumentação plausível para justificar o atraso no envio, e estando caracterizada a infração, a Lei Complementar 101-2000, e a resolução da Corte de Contas 87 de 2013, voto pela aplicação de multa ao senhor Valtim José da Silva, em R$ 3.570,00, conforme estabelecido nos artigos 89 segundos da Lei 38-93 e do Regimento Interno desta Corte, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Notificação do senhor Valtim José da Silva para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-o de que, na hipótese do descumprimento, haverá a sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência. E após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo, é como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhando o voto da nobre conselheira relatora, a decisão decidiu a unanimidade dos termos de voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 132, 654, continua como relatora nobre conselheira dos meia-benício, a quem conselha a palavra? Senhor presidente, são três processos, dois de aposentadoria e um de transferência para reserva remunerada, e eu gostaria de votá-los em conjunto, em bloco. O processo 132, 654, é apreciação da legalidade de registro da conselheira de aposentadoria Raimundo Monato Batista Rufino, com proventos calculados no soldo da graduação de segundo-tenente do PM. E o terceiro e último processo, 125, 323, é a aposentadoria de Euvinir de Lima Azevedo, matrícula 100, dígito 1, proventos integrais, servente do grupo básico 1, nível 1, letra N, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Rio Branco. Instituto de Previdência do Município de Rio Branco. Em todos os processos, houve a análise da área técnica e a manifestação ministerial, são os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o Ministério de Contas para o seu pronunciamento. Excelência, exceto no caso 30, que a referência dada à beneficiária, senhora Marenice de Souza, nos é abaixo daquilo que deveria ser dada, que seria no grupo 1, referência 8, como auxiliar operacional de serviços diversos. Todos os demais casos da ordem estão aptos a registro mediante reconhecimento da respectiva legalidade. Mas no caso 30, pedimos registro na referência correta, como já assinalei, com as demais providências de estilo. São esclareceres. Com a palavra a nobre conselheira, redatora, para proferir os seus votos. Obrigada, senhor presidente. Nos três processos, conforme é assinalado pelo Ministério Público, o meu voto é pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro neste tribunal dos processos de aposentadoria e transferência para reserva remunerada, pelo envio de notificação aos interessados em toda a decisão, encaminhamento do COPE aos respectivos institutos para as providências contidas nos votos e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Ok, em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com vota. Também saiu do ar. Saiu do ar? Estamos com problema hoje na internet, né? Seja bem-vindo, senhor Malheiro. Conselheiro. Aí, agora, só falta a votação. Eu só vim para dar o voto, então, tá? E eu acompanho o voto da nobre relatora, tá? Muito obrigada, conselheira. Agora, cadê o conselheiro Valmir? Oi, voltei. Acho que voltamos. O conselheiro Valmir já votou. Eu voto da conselheira relatora também. E, assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. E, não havendo mais processos... Isso. O conselheiro Valmir já votou da nobre conselheira relatora. Presidente do parque, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, presidente. Só enviar um abraço a todos os senhores e... Desejar saúde a todos, em primeiro lugar. Verdade. E até a próxima. Muito obrigada, doutor Mário. Conselheiro Valmir Ribeiro. Da mesma forma, senhora presidente, quero parabenizá-la pela brilhante sessão. Agradecer a todos que participaram conosco. Desejar um bom dia para todos e que Deus continue protegendo a todos nós. É isso, senhora presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, conselheiro Valmir. Conselheiro Antônio Malheiro. Nada a comunicar, senhora presidente. O regedor. Ele já disse que nada a comunicar. Eu queria cumprimentar a todos. Nada mais a comunicar. Muito obrigada, conselheiro Antônio Malheiro. Eu também agradeço a todos que nos ajudaram. Mário, doutora Érica, que sempre está aí trabalhando ativamente para permitir que as sessões ocorram normalmente. Cumprimentar a todos que nos acompanham pela rádio web. E desejar também muita saúde para todos nós, todas as pessoas. Então, não havendo nada mais a tratar, encerro a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada.